Fala pessoal, dicasinha aí pra você que tá vindo pra Portugal, tá? Caso você vier aqui pro lado de Santarém, alguma coisa do tipo Você procurar trabalho nas regiões aqui perto Eu vou mostrar aqui pra vocês um pedaço da Zibreira Que aqui você vai encontrar na Zibreira uma fábrica de papel chamada Renova Essa fábrica de papel aqui trabalha por turno, entendeu? Então, na hora de vir aqui, eu não sei bem como que funciona lá pra dentro Mas é uma fábrica de papel de guardanapo, papel higiênico, papel toalha, tá? Então aqui, se você vir pra esse lado de Torres Novas, pro lado da Zibreira Que também esses lados aqui, Torres Novas a casa é cara Na Zibreira não tem quase nada de casa também Mas nas outras regiões perto tem, entendeu? Então, costuma-se achar alguma coisa, porém o valor é um pouco mais alto Mas de qualquer forma, é uma forma de você chegar aqui e procurar um emprego, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês a fábrica aqui E onde eles contratam bastante gente Só que eu não sei se eles ajudam com documentação pra quem não tem Mas até onde eu sei, tem que ter o título de residência Caso você queira mudar aí, você já tá sabendo, tá bom? Segura aí Esse aqui já é o bairro São José A fábrica fica aqui pra trás Só que você entra na Zibreira e você vai encontrar Essa fábrica aqui Porque ela é muito grande gente Ela emprega bastante gente Entendeu? Ela emprega bastante gente Ó Aqui é uma entrada E ali pra frente tem outra entrada Entendeu? E pra frente tem uma outra entrada Que é a entrada principais de caminhões Aqui Trazendo um pouco aqui pra vocês A respeito de emprego Algumas coisas que tem aqui De diferente Né? É tão diferente que no Brasil tem isso também Mas aqui como a gente chega aqui procurando trabalho É uma forma de procurar de trabalho aqui Entendeu? Então aqui ó Você vem por esse portão aqui Que é o posto de caminhões Aqui você vem ali Entra aqui ó Vai lá no final e entrega a ficha Entendeu? Então é isso galera Só mais um Mais uma opção aí Pra você que tá procurando trabalho Caso você tiver um carrinho aí Vim por essa região aqui Você já sabe alcançar alguma coisa Consegue uma opção Essa aqui é a chamada Almonda Tá? Então por aqui também tem No final aqui Tem uma outra É... Outra parte da fábrica Provavelmente deve ser uma parte mais... Uma parte mais ruimzinha né? Da situação que ele deve deixar separado Que lá deve ser uma parte mais limpa Então aqui eles tem esse último pedacinho aqui Que é... Que também faz parte da Renova Então aqui o nome é Almonda Tá? Eu vou deixar escrito E aqui você tem alguns lugares Que você pode chegar também E procurar casa Que eu já dei uma rodada por aqui Porém aqui muita coisa é fechada né? A gente pergunta Às vezes o pessoal não tem informação Mas pode abrir alguma oportunidade aí Entendeu galera? Aqui ó Esse último pedacinho aqui ó Que também é uma fábrica Show? Estacionamento E aqui é mais uma fábrica Perfeito? Então valeu pessoal Fui!